Só um pedacinho daquela assim É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas O morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Faz o estéreo para a luz Maravilhas faz o nome de Jesus Só um pouquinho Não há Deus maior que o nosso Deus É O nosso Deus é o Deus Do quê? Do impossível Fala com as estrelas Ó Deus no vento e o mar Igual ao nosso Deus Você não tá entendendo Igual ao teu Deus no mar Não há Deus maior Que o nosso Deus Que o meu Que o teu Que o nosso Deus E do cativo faz Um livre vencedor E a alma do ferido Ele pode restaurar Igual ao nosso Deus Cadê os adoradores aqui do Rio Grande do Norte? Adore! É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá Com todo o seu entendimento Com todo o teu coração Com toda a tua força Assim, ó, irmão, adore Deus de maravilhas Faz o estéreo para a luz Maravilhas faz o nome de Jesus São os adoradores São os adoradores É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá Recebe, Senhor, a nossa adoração O Senhor habita no meio dos loucores O Senhor está presente aqui, Senhor Tu és a maravilha deste momento Tu és a estrela que nós estamos celebrando Maravilhas faz o nome de Jesus Vem com a bateria assim também, vai E não há Deus maior Vamos, Joelma Ah, o nosso Deus é o Deus do impossível Fala com as estrelas Fala com as estrelas Ordena o vento Ele está ordenando ao nosso favor Você crê? Igual ao nosso Deus Não há Deus maior que o nosso Deus Vai E não há Deus maior que o nosso Deus Do cativo faz Você está cativa onde, irmão? Aonde você está preso? Em uma paixão do coração? Você está preso aonde? Na droga? No vício? Ah, no pecado? Na mentira? Na ilusão? Ele pode restaurar Igual ao nosso Deus Vai, Marcona Vai com vontade É o Deus de maravilhas Operando o tempo Opera, Senhor Opera Deus de maravilhas Ele está ouvindo a tua voz Ele quer ouvir a tua voz Ele está ouvindo a voz de quem? De quem que ele está ouvindo a voz? Porque a palavra de Deus diz que ele busca Os olhos do Senhor estão assim, ó Buscando Aqueles que o adoram Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra Buscando aqueles que o adoram Aqui tem adorador Os olhos do Senhor estão te encontrando Ele está ouvindo a tua voz Ele está ouvindo a tua voz O teu avô está subindo Como incenso suave Então vai É o Deus de maravilha O que o morto vai se ressuscitar Aleluia Maravilhas Então vambora, vamos bater em tudo que tem direito Vai assim, ó, pastor É o Deus de maravilhas Operando quem? Ele está operando quem pedirá Ei, pastor Elia Ei, pastor Miranda Ei, pastor Quem pedirá Oh, Deus de maravilhas Oh, maravilhas Agora bem bonito, bem bonito assim, ó Levanta as mãos e adora Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Soberano Ele é santo Ele é santo, santo, santo Ele é santo Ele é santo Soberano Ele é santo, 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 santo Só os adoradores, fala pra ele Eu te amo 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 Fala pra ele Ele merece Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Te adoro Te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Você que quer ele Levanta as mãos, põe, põe, põe Eu te amo Eu te quero Eu te quero Eu te quero Como eu te quero Só vocês É o Deus de maravilha O morto vai Ele é o único que é digno De todo louvor Aplaudi 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 Vamos ouvir a palavra